Bom, primeiro eu quero agradecer aí o Paulo pelo convite de falar no seu canal. Eu acho que o canal do Paulo, ele vem para somar e compartilhar principalmente conhecimentos de vários profissionais na área de logística. Eu acho que é uma, primeiro, uma ferramenta e uma iniciativa sensacional. Eu gosto muito desse tipo de iniciativa de profissionais como o Paulo, que consegue reunir grandes grupos e grandes pessoas para falar de temas específicos e poder aí compartilhar um pouco mais de conhecimento. Eu venho acompanhando o canal já tem já um tempinho e realmente apareceu agora a minha oportunidade de falar. E eu só tenho que agradecer essa oportunidade do Paulo de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre logística e chuta. Espero ser convidado para falar sobre outros assuntos também, de compartilhar um pouquinho mais com o know-how que a gente tem e realmente seguir aquilo que o Paulo sempre fala, o infinito e o além. Então, queria muito agradecer a oportunidade do Paulo, que ele continue com essa iniciativa e que ele possa trazer cada vez mais profissionais que consiga agregar esse conhecimento e compartilhar informação que eu acho sensacional. Paulo, obrigado, um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.